Jogadores, onde vivem, o que fazem, do que se alimentam? Esse é mais um episódio do Vida de Pro Player e a gente vai conhecer a Gaming House da Operation Kino. E olha, parece que já tem uma galera pra receber a gente. Bora lá então conhecer como que é a rotina dessa galera. Tô aqui com o Gafone, que é o técnico da UPK. Tá, bom, vamos lá então, ver se essa casa tá bagunçada, se tá arrumada. Tá meio complicada, tá complicada, mas é, vamos lá, vamos indo. Nossa sala de jantar, nosso quadro da rotina, onde a gente faz a maioria das refeições. Nossa sala do açaí também, que a gente senta aqui todo dia à tarde e dá uma parada nos treinos, dá uma descontraída e dá uma reforçada no nosso calendário, o que a gente tem que fazer pro dia e tudo mais. Acho que açaí é um requisito de toda GH então, porque quando a gente deu um pulinho lá na casa da Kabum, era a mesma coisa. É, Universal, acho que todos os times têm como açaí, é a comida favorita, é a comida da galera. Gafone, como tá pra mim? Que horas vocês costumam acordar mais ou menos? Que horas que costumam jogar? Então, a gente tem como regra acordar no máximo até às 10 da manhã. Eu acordo um pouco mais cedo pra organizar os treinos e tudo mais. Então a galera acorda às 10, toma um cafezinho assim, toma um leite, come uma fruta, entra na solo queue, já se aquece, espera o almoço e aí a gente começa a estruturar os treinos do dia. E normalmente, qual que são as coisas mais trabalhadas no treino? Tipo, depende do time com que vocês vão jogar, é sempre a mesma coisa? Depende do dia da semana. Se for mais perto do confronto da CS, a gente tenta dar uma estruturação maior pro treino, a gente tenta dar um direcionamento maior, simular situações de campeonato e tudo mais. Se for um dia mais light, um dia de começo de semana, a gente só vê o que tá rolando em campeonato, procura pix do lado de outros campeonatos e tudo mais e faz um negócio mais light mesmo. E que horas que costuma terminar o treino? É muito tarde? E que horas que a galera vai dormir também? Porque a gente sabe que tem um pessoal que gosta de streamar até tarde, é? Então, a gente quebra em dois blocos. A gente faz um bloco de uma da tarde até mais ou menos quatro e meia, faz uma pausa pra um lanche e retoma às cinco horas. Aí a gente joga até às oito horas, oito e meia. A gente janta depois disso, joga solo kill e aí fica cada um por si. Às vezes a gente assiste um voz, a gente estuda um outro time, um time que a gente vai pegar na semana. E tem a galerinha que dorme mais tarde mesmo, joga até três, duas, três da manhã. A gente não recomenda isso, a gente fala, pô, até duas horas da manhã, todo mundo na cama. Mas é difícil de controlar, porque o pessoal entra na solo kill, demora muito o jogo e vai indo. Até três da manhã tem gente jogando aqui. Freire, conta pra mim, o que você faz quando você não tá treinando? Normalmente eu jogo outros jogos que não estejam relacionados a LoL. Quando eu não tô treinando, normalmente eu tô vendo voz, review de gameplay, essas coisas, pra sempre aprimorar a técnica e ficar melhor no jogo, sabe? Eu costumo jogar um Earth com a galera, pra dar umas contraídas, ficar brincando, trolando, rindo e... É trolar, trolar ou é trolar com consciência? Trolar com consciência, eu vou na lane com alguém que eu tô jogando e ficar brincando. A maioria do tempo eu assisto beisebol, tem um time que eu torço, o Boston Red Sox, e tem jogo quase todo dia beisebol, então tá em temporada, então eu acompanho bastante resultados. Eu gosto de anime de beisebol também, na verdade, tem um que é major, que é um dos meus favoritos que eu assisto. Agora, vamos subir essas escadas e conferir se tem muito quarto bagunçado nessa GH ou não. Vamos lá, vamos lá. Ó, tamo aqui nos quartos agora, e até que não tá tudo bagunçado não. Na verdade, tava bagunçado, mas a nossa companheira aqui, a Maria, deu um jeitinho pra gente aqui. Eu fiquei sabendo também que, além de você, tem outros meninos na casa que fazem academia. É importante sair um pouquinho do LOLzinho? Eu já acostumava a fazer antes mesmo de jogar, né, meio que um hobby. Então eu sempre tento arrastar alguém pra ir comigo, e dessa vez foi o Woody e o Aslan que estão comigo. E esse foi mais um episódio do Vida de Proplayer. Quer saber mais sobre esportes? Então continue ligado no versusvs.com.br E aí E aí E aí E aí Tchau.